Começa agora mais um cinemão, adivinha, adivinha o que a gente vai falar hoje? Estamos uniformizados! Ó! Minions! O filme é o meu fez assim. É tipo o Sheila Mello. É, a doida do Chan. E é bom porque é do Egito também, tem música do Egito. E meio da Inglaterra. Ah, que bonitinho. Bom, se você esteve fora do planeta nos últimos anos... Ah, parei. Os Minions são aquelas criaturinhas que parecem o meu movado favorito e que fizeram mais sucesso do que o filme. Muito mais! Muito mais do que qualquer vilão. E aí, como esses produtores são pessoas bem inteligentes, eles resolveram fazer um filme só deles. Não é? Demorou até pra fazer, né? É. As criaturinhas simpáticas, bonitinhas, que falam, a gente não entende nada que eles falam. A não ser banana. Banana, 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 o tempo inteiro. Não tem banana aqui hoje, não tem, mas tem Minion. Bom, então vamos começar o programa já com a pergunta, aquela pergunta clássica, né? Sabe que esse é o 25º Cinemão? Olha só! É muita emoção, hein? Muita, muita emoção. Então vamos começar com aquela pergunta clássica já do Cinemão. O filme é bom ou não é? Suspense. Suspense, porque eu sei que a resposta não é suspense. Eu tenho a impressão, na verdade, que esse filme é tão bom quanto uma festa que tem aqui em São Paulo chamada Trash Ares. Não gosta do Trash? Então, porque assim, essa festa, ela pega toda aquela parte da playlist Trash de toda a festa e faz uma festa só com aquilo. Tá. As vezes que eu fui nessa casa noturna, eu tava lá no meio da festa e falei, tá legal, quando é que começa a tocar as músicas sérias? É, mas não toca, né? Então, é exatamente isso dos Minions. Ele fica o tempo todo falando aquele idioma deles e fala, tá, mas quando é que vai ter outra coisa? Tipo, já entendi, eles falam engraçado. É, eu acho que é muito tempo de filme, não que o filme seja longo, mas é muito tempo um filme só deles, falando, falando e a gente não entendendo. Tem uma narração, tem outros personagens, mas os principais são eles. A história do filme é a origem dos Minions. Como tudo começou, né? Antes do Meu Malvado Favorito, antes do Gru, na época dos dinossauros do Egito, que a gente já mostrou, e várias, e Napoleão, tem toda uma passagem de história. Aliás, eles passaram por todos os momentos históricos importantes do mundo, da história. É tipo o Forrest Gump, entendeu? Exato! Não bate muito bem na cabeça também. Eles vão para os Estados Unidos, onde eles conhecem uma mega vilã por quem eles caem de amores, que é a Scarlett Overkill. É verdade. Que na versão original é dubada pela Sandra Bullock. Eles conhecem essa mulher maravilhosa na Expo Vilão, que é um evento onde todo mundo vai lá conhecer os maiores vilões do mundo. É legal, é criativo, essa ideia foi criativa. E tem tudo a ver com os filmes originais, que é um mundo onde tem um monte de vilão que, na verdade, as pessoas nem são malvadas de verdade. Eles só são megalomaníacos, querem aparecer por sua maldade, que é bem legal e combina com o público infantil. É, e passam vários vilões aí nesse filme, no Minions, nesse filme, tem vários vilões, né? Não só a Scarlett, mas também conhecemos outros tipos de vilões. Bom, aqui no Brasil, o papel da vilã foi dublado pela Adriana Esteves, que assim, Adriana, eu gosto muito do seu trabalho. Você vai ser a nossa eterna carminha. Mas eu acho que faltou alguma coisa nessa dublagem, sabe, Edu? Não sei. Eu preferia ter escutado a Sandra Bullock, será? Bom, será que eu podia ter falado isso? Adriana, poxa, Adriana. Desculpa. Ela vai compreender, ela nos perdoa. E também tem o marido da Adriana Esteves, que faz o papel do marido da vilã também. Do marido da vilã também. É, que é o Vladimir Britcia. Rolou um nepotismo. É. Que faz um papelzinho ali, par romântico. E o papel dele é bem pequenininho, na verdade, no filme. É, ele é só o capanga dela, na verdade, né? É. Ela que é a poderosa. Nessa onda de empoderamento feminino, tem tudo a ver. É, e tem uma coisa que eu gosto também do filme, que é essa coisa da Inglaterra, de ter a rainha, porque a missão deles é roubar a coroa da rainha Elizabeth. A Beth. Nossa amiga Beth. Então, os Minions, super atrapalhados, vão ter que fazer isso com a ajuda, lógico, da vilã. Quer dizer, a vilã com a ajuda deles, né? Porque ela só quer que eles façam serviço pra ela ser a poderosa. Pra ela brilhar, muito. E dar beijo no ombro dos inimigos. E é legal ver a rainha, porque a rainha aparece de um jeito diferente. Não sei se ela vai gostar muito se ela assistir, viu? Acho que ela tá numa idade já, que ela tá um pouco se lixando, né? Ela é a rainha da Inglaterra, ela tá, né? Tipo... Faz aí, galera. Mas os netos vão gostar, viu? Vão. Eles podiam fazer uma sessão em Londres, né? Pra gente... Comparado aos outros, o Minions, comparando o Minions com o Meu Roda Favorito 1 e 2, eu prefiro os outros. Ele é mais fraco mesmo. É, porque... Porque, bem sincero, eu acho... Por mais que a ideia pareça muito boa no papel, na verdade, quem nasceu pra ser guardilvante normalmente não consegue ser protagonista. É verdade. Eu acho que eles podiam ter feito o Meu Roda Favorito 3. Aí, sei lá, botar mais personagens... Esse tem bastante, né? Mas enfim, não sei. Pra mim, falta alguma coisa. Eu ri muito mais nos outros, me diverti muito mais nos outros do que nesse. Até porque esse foi o que eu vi em 3D, viu? Eu já falei aqui e repito, eu odeio filme em 3D. E esse, pra mim, minha opinião. Eu odeio esse também, não precisa ser 3D, tá? Tá dado o meu recado. Na verdade, os meus Novado Favoritos, os dois, eles foram feitos com 3D bem legal, com várias cenas, tem cena em montanha-russa e coisas que funcionam em 3D. Os créditos finais deles também são legais. Nesse aí eles foram mais preguiçosos também. Bastante, viu? Nessa questão do 3D. Acho que essa é a palavra do Minions. Preguiçosos. Ó. Ih! Viu só? É tão preguiçoso que não funciona mais. E já que temos o Vladimir Britscha... Britscha? Britscha? Alguma coisa assim. Esse moço aí, que é o marido Adelino Esteves. A dica dessa semana é um filme com ele, né? E que ele aparece mais. Brasileiro. Que ele aparece muito pouco nesse Minions. O papel dele é pequeno, então vamos falar de um que ele é protagonista. Que é Muitos Homens Num Só, adaptação de um conto de João do Rio, sobre um ladrão real que passou lá pelo Rio de Janeiro no começo do século 20. E é um filme de época, claro. É... Que mistura um pouco de investigação, de thriller... Suspense, né? Suspense, né? E ao lado dele tem Alice Braga. Os dois fazem papéis bem interessantes. É um filme que eu acho que vale a pena ver. Por ser... Primeiro por ser diferente do que a gente tá acostumado a ver de cinema brasileiro. E depois porque é uma história bacana. E terceiro ainda porque é uma adaptação do João do Rio, que é um autor que a gente conhece bem pouco. Olha, falou bem, hein? É? Nem vou falar. Eu vi o filme, gostei do filme. Gostei da direção de arte, que é essa coisa... De época. É, um rio antigo, que a gente vê pouco. Porque ultimamente a gente tem visto o rio da favela no cinema. E esse é o... Ou da praia, ou do Cristo, só. Esse é a diferença. É, não tem imagem aérea do que eu queria responder as coisas. Não tem, mas... É porque não existia na época também, né? Ia ser bem estranho. É, não tinha. Mas eu gosto do filme. Muito bem feito o filme. As atuações são boas. A história é boa. Ah, boa dica. E tem Caio Blá também no elenco. É verdade. Tem um outro lá que eu esqueci o nome e também é bom. Dá pro seu nome agora aqui. Passou? Então, pra vocês, ó... Vamos comprar banana? É, vai. Eu vou ficar por aqui. Ok.